A gente agradece a participação também aí, o ponto que é batido é a parte sustentável, a nossa empresa tenta trazer isso daí para a gente, a visão da empresa também é essa parte, hoje a gente trabalha numa questão não só para você economizar, mas para você investir, são os dois ramos aí que a gente traz para trazer um propósito de você economizar, trabalhar nesses dois ramos aí hoje. A excelência solar vem de um caminho aí do campo, já do agro, que é a nossa matriz em Rio Azul, e lá a gente já tem há muito tempo a Coelho Equipamentos, que trabalha com a linha do ramo agrícola, e a nossa região é forte no tabaco, e pensando em trazer, como a gente já trazia uma inovação em cima do equipamento, da parte da agricultura, a gente pensou por que não trazer algo mais diferente. Então chegou aí, há oito anos atrás, a energia solar para a gente ir lá, e foi um ponto muito bacana, e foi muito bem recebido. Então produtores lá que gastavam seus mil, dois, três mil reais de luz lá na safra, ele, a bateria é hoje, né, a gente tem clientes ali que já está batendo o quinto, sexto ano já de geração, e está contente, né, pagando seus 17 reais de luz, né, então é uma queda bem grande ali da sua energia, e contente com sua produção, com seu sistema. Mas a excelência veio da fundação da Coelho Equipamentos, né, então da Coelho Equipamentos a gente trouxe a tecnologia, sempre buscando novas, né, normativas e tudo mais, a gente trouxe a excelência nesse ramo de economizar energia, e foi crescendo e evoluindo. A cidade aqui da, vamos dizer, da divisa, desde o início, quando a gente começou a atuar, fomos bem recebidos, fomos bem atuados na região de Cruz Machado, Bituruna, aqui, né, e a gente pensou por aqui não trazer para o lado de cá, né, pensando num pós-venda, ter o cliente mais próximo, estar sempre na assistência, na garantia com ele, né, e o ponto principal foi, com certeza, a união da vitória, né. Então a gente está atingindo agora aí o Planalto Catarinense, vamos caindo em peso em cima aí agora, né, para a gente trazer esse lado sustentável para todo mundo economizar, e até vir agora o nosso novo projeto aí, é a pessoa investir, né, o investidor vim até nós aí, a gente ia até ele para ele fazer esse novo modelo, que é investir e ganhar o dinheiro com a geração da energia. A questão ali, onde se instalar? Hoje pode ser instalada, quanto ao solo, quanto aos telhados, né, o ideal é que a gente consiga sempre instalar no solo, por fácil acesso, né, porque é um produto que depende de uma manutenção, mas uma manutenção bem básica, que seria uma limpeza, né, a nossa empresa mesmo também faz essa limpeza para você, após a instalação, a gente tem um cronograma, de pelo menos cada seis meses a nossa região aqui fazer a limpeza, ah, tem mais, vamos dizer assim, mais resíduos vindo em cima, a gente altera pelo menos para quatro meses, cada quatro meses fazer essa limpeza, a questão de manutenções são básicas, são DPS que são feitas essa troca, né, geração dela, como é feita? Ela é feita através dos raios de sol, então é porque está calor demais que ela está gerando, é quanto mais raio de sol tiver, mais geração ela vai ter, né, então dias assim que estão nublados, mas tem raio de sol, ela está gerando também, né, os tamanhos delas aí que a gente trabalha hoje são as placas já de tecnologia de última, né, a gente trabalha aqui, os tamanhos elas são de dois por um, de dois e pouquinho, assim, dois e vinte por um e quinze, né, então a otimização hoje pensando em ocupar menos espaço, né, e a placa em si ter mais potência para gerar energia.